Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja iluminando a história de vocês. Galera, que tudo esteja dando certo aí pra vocês. Se não tá, uma hora vai dar certo, continue, persista que vai dar certo. Galera, é o seguinte, hoje é quarta-feira, quartou, estamos indo ali no Jaçanã, aqui em São Paulo, carregar. Vamos levar a mudança pra Santana, tá bom? E vai ser só o luxo. E se você aí quer agendar uma mudança com a gente, nosso WhatsApp vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? Uma mudança, uma parceria, tá aí o orçamento, beleza? O orçamento não, WhatsApp. E é isso aí galera, bora lá carregar o caminhão. Então, a princípio, é sem ajudante, mas talvez ela acerte um ajudante lá com a gente. Vamos ver como é que vai ser, beleza? Partiu carregar. Galera do céu, ainda estamos aqui no trânsito, olha aí ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aí, olha lá. Galera, a gente já tem uma hora aqui na avenida aqui, a gente não deve ter andado, vai, nem um quilômetro na avenida aqui. Tá um trânsito absurdo, não sei se aconteceu alguma coisa ou não. E vamos atrasar. Vamos atrasar pra chegar lá. Infelizmente. E olha que a gente já sai galera, de casa, antes, no horário que seria pra sair, né? Porque a gente já sabe que esse imprevisto pode acontecer, mas esse tá demais. Igual, a gente tinha olhado no GPS, tava dando uma hora pra chegar lá. E a gente saiu de casa faltando uma hora e meia. Né? Devemos aí meia hora na frente aí. Mas não tem jeito, tá complicado demais o negócio aqui. Enfim. Agora aí vamos ver que hora a gente chegar lá. E é isso aí pessoal, chegando aqui, 20 minutinhos de atraso. Ainda bem que não foi muito. Bora carregar agora. Olha aí pessoal, aqui nem pode estacionar. Então eu coloquei essa cobertinha aí só pra, né, não dá pra ver. E atrás aqui também. Já parece que a gente tá vendendo coberta já. Pra esperar os itens virem aí. Olha aí pessoal, arrumação de um jeito diferente. O armário de cozinha, ele tá todo montado. Tá? E por que que tá diferente galera? Porque não tá dando pra tirar na ordem. Então a gente tá arrumando na ordem que vem mesmo. Beleza? E aqui galera, é movimentar demais. E a gente tá dando uma atrapalhada ali, ó. Pro pessoal que vai sair, ó. Quem não enxerga, quem vem de cá. Tá doideira. E qualquer lugar que for parar é ruim. Porque aqui também junto, um monte de carro. Aqui também a gente achou que seria melhor, foi pior. A gente tirou daqui e pôs aqui. Olha aí pessoal, como é que tá ficando, ó. Os móveis aí. Olha aí pessoal, como é que tá ficando. Aqui é que é uma baú, tá? A parte que abre tá pra baixo. A gente prendeu ela com o nosso elástico mesmo. O que quiser o link tá na descrição do vídeo. Beleza? E ali meu pai tá prendendo tudo ali. Olha aí pessoal, só no luxo. Tá quase acabando, só faltam umas miudezas aí. Tá? E a gente vai colocar por cima aí. Beleza? Ficou assim, um pouquinho móvel. Aí aqui galera, a gente já vai partir pra lá. Pra descarregar. Né? Vai ser bem do luxo. É, pouquinha coisa. Nem vou mostrar lá descarregando pra vocês. Pra ver que não fica muito grande, não fica cansativo. Beleza? E quem quiser fechar aí o carreto com a gente, o WhatsApp aí vai tá na descrição do vídeo. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. É nóis.